Olá, nós seguimos com o Salmo de número 128, um Salmo que no seu primeiro verso diz o seguinte Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos E toda vez que nós falamos de temor ao Senhor, uma ressalva precisa ser feita Porque nós olhamos para essa palavra como sinônimo de medo E não é isso que o salmista e nenhum outro escritor da Bíblia quer dizer com temor ao Senhor, não Eles estão muito mais se referindo a uma profunda reverência a quem Deus é do que a medo Medo não faz sentido, mas essa profunda reverência sim Profunda reverência, porque nós sabemos quem Deus é O Criador de todas as coisas, o Soberano, o Senhor sobre tudo e todos Aquele que nos ama E à medida que nós reconhecemos quem Deus é E nutrimos essa profunda reverência para com Ele Ou na linguagem do salmista esse temor para com o Senhor Nós nos dobramos diante Dele Nós nos submetemos e reconhecemos que é Ele e não nós Que pode definir para as nossas vidas o que é bom e o que é ruim O que podemos e o que não podemos E à medida que nós fazemos isso Nós andamos nos caminhos do Senhor E nós experimentamos de felicidade Felicidade que é dada pelo próprio Deus que é derramada por Ele em nossas mentes e corações Uma plenitude que nós não encontramos em lugar nenhum no mundo A não ser nesse Deus que nos ama Temer ao Senhor Não significa apenas que nós reconhecemos que é Ele quem define quais são os melhores caminhos para nós Mas também significa que nós confiamos nele E não apenas no seu poder Mas confiamos também no seu amor Nós sabemos que o Deus que diz o que é bom e o ruim O que podemos e não podemos Não é um Deus impessoal Mas é um Deus pessoal Que nos ama Que ama você E que à medida que você compreende isso E se submete a Ele Se depende dEle Confia nele Você vai experimentar de felicidade A sua família vai experimentar de felicidade Que Deus te abençoe Filizวก Filizvial Filiz devastating FilizPlease Filiz下來 Filiz magically